Começamos com uma notícia que traz esperança no combate à Covid-19. Já são dois os novos medicamentos contra a doença que vão começar a ser testados no Brasil. Um é o soro do Instituto Butantan e o outro nós demos na edição de ontem. É um remédio promissor que pode em breve ser produzido pela Fiocruz. Confira. Nada substitui a vacina na prevenção da Covid-19. As vacinas é a medida mais custo efetivo, mais barata e mais eficaz para reduzir casos de hospitalizações de óbvios. Mas a ciência precisa de alternativas para tratar quem contrai a doença. Até agora, cinco medicamentos já tiveram eficácia comprovada no combate ao coronavírus, mas tem um custo muito alto para a população em geral. Por isso, os cientistas procuram opções mais acessíveis. Uma delas é o monopiravir, um comprimido que já foi testado e aprovado. Resultados de fase 3 mostraram que ele reduz pela metade o risco de hospitalização ou mortes em pacientes com a Covid-19 nos estágios leve a moderado. O monopiravir impede que o coronavírus se multiplique no organismo de quem foi infectado. O fabricante já pediu ao governo americano autorização para o uso emergencial do remédio. No Brasil, a Fiocruz vai começar um estudo de fase 3 para saber se o medicamento pode também impedir que as pessoas expostas ao vírus desenvolvam a doença. O teste será feito em quem ainda não foi vacinado e tem sintomas. A Fiocruz está em negociação com o laboratório MSD para produzir o remédio no Brasil. O Instituto Butantan também vai começar os estudos clínicos do soro anti-Covid produzido pela própria instituição. Com tecnologia 100% nacional, poderá ser uma alternativa de tratamento para as pessoas infectadas pelo coronavírus. Os pesquisadores injetam o vírus inativo em cavalos, que criam proteínas de defesa 50 vezes mais concentradas do que as produzidas por humanos. O plasma, que faz parte do sangue, é retirado dos animais, purificado e se transforma em soro. O que ficou claro é que nós, Instituto Butantan, temos maturidade tecnológica suficiente para desenvolver do começo até o final um produto e, nesse caso, o soro. O Instituto recebeu autorização da Anvisa para os testes, que serão feitos no Hospital das Clínicas da USP e no Hospital do RIM, também na capital paulista. O soro será testado em pacientes transplantados e que estão em tratamento do câncer. O sistema imune deles não responde como pessoas que não fazem esse tipo de tratamento. Além das vacinas, é sempre muito importante você ter outras alternativas.